Andi Pendi Ele é o Andi Pendi, ela é lúbilo Brincam com o Teddy sob o céu azul Criam e inventam todo dia Essa turma é uma alegria Ele é o Andi Pendi Também o Andi Pendi, yeah Choveu a manhã toda e o vento estava muito forte Orbi, a bola, saiu para procurar seu amigo Mas o vento a empurrou de volta para casa Andi Pendi estava em casa esperando com a lúbilo e o Teddy Eles esperavam que a chuva passasse para que eles pudessem sair para brincar Andi queria ver se a chuva tinha finalmente parado E tinha parado sim Eles estavam bem animados por poder sair de novo Apesar de ventar muito ainda Mas então começaram a sentir mais gotas de água Será que já chovia de novo? Não, não era chuva Teddy tinha caído em uma poça Andy Pendi gostava de poças Era uma poça muito boa Perfeita para andar de barco A lúbilo lembrou uma coisa importante Eles não tinham um barco Mas Andi disse que eles fariam um barco Andy havia comido os últimos sucrilhos do seu café da manhã E logo fez da caixa um barco Andy pediu que Teddy procurasse o pauzinho para que eles usassem como mastro Mas o Teddy não se lembrava o que havia feito com ele Como não se pode velejar sem um mastro Eles procuraram um pauzinho por todo canto Até que Andy Pendi notou que o Teddy tinha algo grudado atrás da orelha Enquanto Andy construiu o barco A lúbilo achou um pano para servir de vela E logo o barco estava pronto Andy e Lube molharam seus dedos para saber a direção para onde o vento soprava O Teddy molhou sua pata Ele não gostava de lamber sua pata Era muito peluda A lambida lembrou ao Teddy de que ele ainda não tinha almoçado Então ele foi para casa procurar um pouco de mel O Andy e Lube concordaram que o vento vinha de trás deles Eles estavam prontos para partir com o barco Ele venejava perfeitamente Andy estava tão contente com o barco Que queria mostrá-lo para Bilbo, o marujo Bilbo mal podia esperar para ver o novo barco O vento soprava tão forte Que Bilbo chegou até a poça bem rápido Ele tinha que abaixar a sua vela Ou o seu barco iria virar dentro da poça E molhar o seu barco Andy ajudou Bilbo a sair da água Lube e Lube mostrou a ele o barco deles Velejava tão bem Que Bilbo quis olhar mais de perto Agora, Teddy já se fartara de mel Ele ficou contente que Bilbo gostou do barco E achou que ele deveria chegar mais perto da borda Mas como Bilbo podia olhar de perto o barco de Andy Pandy Sem molhar o seu? Andy teve uma ideia Mas qual era? Andy se lembrou que no seu armário especial havia uma corda E achou que ela poderia ajudar Bilbo a ver o barco na poça Sem molhar o seu barco Ele amarrou uma ponta da corda em Bilbo O Andy e Teddy iriam segurar a outra ponta E cuidar para que o barco do Bilbo não espirrasse dentro da poça O plano de Andy funcionou Agora Lube e Lube poderia voltar a velejar o barco deles na poça Mas onde estava a poça? Bilbo disse que o vento forte fez com que ela secasse E o que fazer com o novo barco então? Bilbo teve uma ideia Ele disse que o barco daria um bom avião aeroplano Um, dois e três Bilbo estava certo O barco de Andy Pandy virou um avião muito bom mesmo Obrigado 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 Obrigado